As bandeiras brasileiras agitadas em Turim Uma grande torcida brasileira marcando presença Como eu tenho certeza, aí no Brasil Muitas bandeiras, nas janelas, nas ruas Vamos à execução dos hinos nacionais de Brasil e Argentina O Hino Nacional Brasileiro Aí, portanto, a confirmação dos dois times Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui em Turim Você vai curtir na Globo cada instante, cada momento A seleção brasileira, como no primeiro jogo, volta a atuar com meias azuis Calções azuis, camisas amarelas Porque a Argentina joga com as meias brancas no seu uniforme tradicional Rola a bola, valendo pra Brasil e Argentina Vamos nessa Brasil, vale a sua torcida Careca, já partiu, você próxima na marcação Vai pra cima do Simão, faz a finta, vamos Careca Vamos Brasil, ainda Careca bateu Vai passando, vai pra fora No primeiro minuto Careca, rolou pra trás Lá vem Alemão, segundo e primeiro Alemão Tá bonito, tô gostando, dois minutos Duas vezes o Brasil chegando No meio de Globo Miller, o lançamento é pra ele Tentou ajeitar a milha Foi pra área, foi Capricha branco No cruzamento, meteu pra trás A chance, Alemão, de novo Deixa o caneto É isso, Alemão, não fique com vergonha, não Clareou, fica, mete o pé nela E de novo, lá vai Valdo Lá vem o Brasil, lá vem na boa Vamos, Miller Capricha O Brasil já se arma na defesa Dunga puxou a camisa de Maradona Foi pro chão, Maradona falsa marcada Bola, Maradona saiu de Alemão Chegou firme no ano Chegou na bola, Mauro Galvão Chegou firme, chegou na bola Vamos ver o que o juiz marcou Maradona já faz de negro Vamos, Miller, vamos, Miller No capricho, Brasil, garrafa pelo meio Chega junto com ele De qualquer maneira Também Miller, também careca Capricha branco Bateu por baixo Branco Na frente do gol argentino O Ricardo Rocha se desespera Porque ela passou a sua frente Não era pra meter um cartãozinho nele Não, Arnaldo Tem muito barulho no campo E o Capricha Jordinho Sai todo o time da Argentina Esse juiz aí parece marido desempregado Não apita nada Branco passou Tocou bonito Careca, Tumbe, Miller, Mário Cruzamento, vai, Dunga Explodiu no travessão De Goi, fechou E a cabeçada de Dunga Vai-se embora, Valdo Prazer, Tumbe, Pra cima deles Tocou pra trás pra ninguém Continuou, olhou o jogo Miller e Careca fechavam Ele tocou pra trás Ninguém acompanhava Tá jogada bem com o Jorginho Vai pra cima deles, Jorginho Só mais você Olha o cruzamento Por baixo Vai, Careca, que dá Bateu, girou em cima do argentino Ele vem com 5 contra 5 na marcação Olha a enfiada no meio pro trole Olha a pinta do trole Vai ganhar a área Vamos, Galvão Safarela Mas isso não pode acontecer, Galvão Sabe tudo Veteu pro Miller Outra vez o Monzão Não tem cartão nesse juiz não, Arnaldo Vai ter agora Presta atenção Olha lá A jogada é com o Valdo Ele vai dar duro em cima do Valdo Vamos ver o que vai sair aí A entrada foi do Justi Cartão amarelo dele Voltou com o Valdo Olha o cruzamento Sai o goleiro Que cartão subia com ele Brasil Bolerão tá com o cabelo em cima, hein Você viu? Não chega Maradona No lancejo do Gráquio Soque pra Bumbruchaga Dunga Racha por baixo O vice pro trole Canidia parte Parte o lançamento Valdo é quem toma Mas o ato está paralisando Pra marcar a falta E dá cartão amarelo pro Ricardo Rocha Na cobrança Aí o lançamento Alemão bate nela Maradona foi esperto Porque o alemão não quis bater na bola Dá duro por baixo do alemão O Juiz que tá valendo Olha o cruzamento Toque de cabeça Sai aí Esquerda no gol de Taparela Foi o Ruggeri Quem subiu pra fazer o toque Rede Globo Copa 90 Papa essa Brasil Pra trole Sabela pra Maradona Partiu ele Botou na frente Saiu de dois Ele por baixo A marcação certinha Vamos ver o Miller Vamos ver o Miller Tentando romper pela área Olha o Careca Brilhando Quase chegando antes O Goi Conceia Quando o Gil Lúcio maluco Atravo O Ruchaga tocou de calcanhar Canidia E ele deu um minuto O Brasil tem aí 45 minutos Deixou pra Batoalho A Argentina tenta partir Logo no princípio Do segundo tempo É marcado o impedimento De Canidia Os primeiros minutos Neste segundo tempo Tome cruzamento Pra Careca Meteu a cabeça Mas pegou de leve Ela passou na frente Do gol de Goi Conceia Rede Globo Copa 90 Papa De Duvaldo Olha o cruzamento Pra Careca Mergulhou o montão Briga por ela Aí olha o Maradona No contra-ataque Ricardo no corpo De Maradona Tentou partir No Maradona O Galvão Explodiu No corpo dele Trombou de frente Pra área Escola o Brasil Trollho fica com o rebote Arriscou de longe Jogou o gringo Lança o Careca Olha o cruzamento Jogou direto Na trave Depois que o goleiro Bateu nela Brasil O Brasil insiste em Jorginho Pra Valdo Lá vem o Alemão A risca bateu Direto Na trave De novo Brasil O Lartinho Coexé Foi mal na primeira E o Jorginho Fez a falta Na segunda Rede Globo Copa 90 Papa Paeta Brasil A esquerda Que é como você gosta Pelé Enfiou pro Branco Senta a linha de fundo Basualdo Maradona Olha o perigo aí Enfiou pra Canidia Ricardo Rocha Faz o recuo Pra Tafarel Alemão Continua fora 4 não autorizou Agora sim autoriza Pra Alemão Voltar ao Brasil Bautater 11 Munga Bobeou Perdeu Isso é que é perigoso Burru Jaga Safarel Mete pra fora Ganhando a linha de fundo Agora caprichou O cruzamento Uma tentativa Ali Jorginho Jovei pra Branco Daí pro Miller Careca parte Parte O cruzamento Vem aqui Olha ali Brasil Eu parei pra respirar Porque Tá demais Maradona Olha o perigo aí Jorginho Por baixo Na bola O ato De que ele também Achou as pernas De Maradona E paralisa E marca a pauta É um jogo Que o Brasil Domina Que tem as chances Pra cobrança Enfiou pra área Safarel não foi Tenta linha de fundo Lá vai Careca Tira o cruzamento Pra Miller Tenta Tenta Era hora de domina Girou o Dunga Enfiou pro Miller Gira o corpo Tenta 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 E dá a pauta Do Miller Bola pra Careca Dentro do domínio Fechou Miller Ainda ele Girou de um lado Pro outro Enfiou de primeira Pra Ricardo Ajeita no peito Veio trombada Em cima dele No rosto dele Fechou com tudo Simão Em cima do Ricardo O juiz O juiz não olha para o Bandeira, deu falta, Maradona, vinte em cima do Alemão, sai do Dunga, olha o Maradona que ele fica machucado aí, enfiou para Caninja, fez a pinta e taparela bateu, e é o gol da Argentina, Diego Armando, Maradona fica quieto o jogo inteiro, de repente pega Canela, desarma a defesa brasileira, bota o Caninja na cara do gol, o Caninja dribla o Tafarel, bota a bola lá dentro, o Brasil jogou, 80 minutos no ataque, partiu com ela, a entrada por trás do Ricardo, vai tomar cartão, pode ser vermelho, vermelho, rigorosamente certo o atro, aí Maradona bateu, Tafarel vai nela, cede o escanteio, ele não tem culpa nenhuma, aí o branco, bobeou, estou dizendo, ele não tem coletor, ele está mal, olha o Brasil no ataque, vamos o Miller agora, olha o Miller, de cara para o goleiro, pode dominar, ajeitar, Mila não teve a tranquilidade, olha o Maradona lá, o Jorginho tenta dar drible de calcanhar aos 44 minutos, perdendo de 1 a 0, olha lá o Borbujaga, Dunga toca nela, disseram que o homem estava machucado, botou Calderon na cara do gol, foi para o chão, o atro paralisa, vai lá, faz sinal para o Calderon levantar, passou Batualdo, ainda Silas, tenta fazer bolinha na frente do Argentino, ergue o braço, Joel Quinhu, a Argentina vai às quartas de final, o futebol brasileiro se despede de mais uma Copa do Mundo, perdeu tantos gols, A Argentina faz a sua festa.